Mulher Salto 15 é o codinome de Mulher Poderosa. A palestrante Márcia Leal afirma que vai dar dicas valiosas para as mulheres no curso de Artes Sensuais, segunda edição aqui em Caxias. Érica Fernanda, uma das organizadoras do curso, nos conta mais sobre o tema. A gente pensa assim, fazer uma coisa diferente. O que seria diferente? Eu fiquei pensando para o dia dos namorados, eu conversando com a palestrante via Facebook, a gente pensa, olha, eu posso dar palestra, dar dicas de sensualidade, massagem e tal. Eu digo, pois, ótimo. É para levantar a autoestima da mulher, tirar dúvidas e falar sobre o poder que a lingerie e as fantasias têm, para quem precisa melhorar a relação. A gente vai sair poderosa, no outro dia vai se sentir uma diva. Até porque a mulher tem que se amar, em primeiro lugar a mulher tem que se amar. Independente dela estar namorando ou se ela está querendo algum rapaz, mas ela tem que se amar, porque a partir do momento que você se ama, o que o outro lhe atrai. Será nesta sexta-feira, a partir das 19h, no auditório do Hotel Alecrim. Para participar, o ingresso custa 30 reais. Vão lá e conferir, vocês vão amar. Vocês vão sair poderosa.